Marinette sem dúvida nenhuma é uma das personagens que todo fã de Miraculous gostaria de ver akumatizada Não sabemos quando isso pode acontecer Mas todos queremos saber o que poderia acontecer nesse episódio para levar nossa querida Marinette para o lado do mal Continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Nesse vídeo vou falar as possibilidades que a princesa justiça ou como pode ser chamada Marinette Akumatizada Aparecer em algum episódio da série e o que aconteceria com sua identidade secreta Marinette é uma adolescente de 14 anos que geralmente se empolga com suas emoções Algo que uma garota com uma grande responsabilidade como a dela não pode permitir que aconteça Pois isso levaria diretamente a sua derrota contra o Rockmorph E a perda não apenas dela, mas também de Tiki Mas agora ela é guardiã da caixa dos Miraculous E seu inimigo mais perigoso poderia pegar todas as joias de uma só vez Ela mostrou que sabe que não deve se deixar levar pelas emoções E antes que as coisas piorem, ela põe em prática os exercícios de meditação ensinados por sua professora Além disso, Tiki está sempre lá para ajudá-la a se acalmar E lembrá-la que todo problema tem uma solução Mas Marinette não é como os outros, por quê? Embora eles não saibam que ela é a Ladybug Ela tem um par de inimigos poderosos que não a deixam em paz O que ela não sabe é que o homem por trás dos Akumas a olha por muito tempo Gabriel Agreste está convencido que se ele conseguir akumatizar o amigo de seu filho Ele irá obter um aliado muito poderoso Que pode até trazer um peão para o jogo Porque ele percebeu que Marinette é uma pessoa estimada por seus entes queridos E se ela os desapontar Os sentimentos negativos de muitos parisientes estarão à disposição para serem manipulados O episódio Ladybug nos mostrou que o Rockmorph não estava apenas tentando acalmar Marinette Ele queria trazer de volta o seu exército de Akumas E a garota era a chave para isso Laila é a segunda pessoa que deseja vê-la sofrer E acho que ela até argumenta que a filha do padeiro também poderia ser a única a derrotar outro inimigo A Ladybug Isso mataria dois coelhos com uma cajadada só Laila jurou que tornaria a vida de Marinette um inferno E ela sabe jogar muito bem suas cartas para vencer esse jogo Lembre-se do plano que ela e Gabriel executaram no episódio Ladybug Só falhou porque Natalie estava muito enfraquecida por conta do Miraculous do Pavão Marinette quase foi akumatizada em Zombizu, Kamaleoa, Cat Blank e Ladybug Nas duas primeiras ocasiões foi como qualquer vítima akumatizada pelo Rockmorph Uma parisiense que sentiu uma emoção negativa Mas nas duas últimas, que também fazem parte dos últimos episódios da terceira temporada Sua akumatização foi planejada Outra coisa que devo mencionar em segundo plano É que Marinette foi akumatizada e salva por pura sorte Todos sabemos que a maioria das akumatizações é causada por conta dos problemas de suas vítimas Princesa da Justiça não é 100% seguro na minha opinião Somente se as mentiras de Layla forem a causa Como aconteceu naquele episódio Porque Marinette estava desesperada para fazer justiça sozinha Aqui começamos a teorizar E para isso presumimos que o Rockmorph precise tanto do Miraculous quanto do Kwame Para cumprir o seu propósito Como Marinette estava quase akumatizada E quase entregou o seu Miraculous no episódio Ladybug Ela e Tiki poderiam pensar em uma possível solução Para que pelo menos seus brincos estivessem seguros Se sua calma falhasse Marinette não resistisse ao akuma Tiki poderia remover pelo menos um brinco E fugir para o mais longe possível Um único brinco seria inútil para o Rockmorph E eu até acredito que mesmo com o simples fato de Tiki se afastar de Marinette Seria o suficiente Pois como vimos em Sandy Boy Os portadores não podem invocar o seu Kwame Se eles estivessem muito longe Neste caso, desde que eles não capturem Tiki O Rockmorph não irá vencer a guerra Mas e se a Marinette revelar sua identidade? Coisas aconteceram na série que nos fazem pensar como ele pode ser tão burro Ou como isso foi convincente Portanto, tenho certeza que não ficaremos surpresos ao ouvir Marinette akumatizada Dizer algo que indique indiretamente que ela tem a caixa dos Miraculous Mas não dando tantas pistas ao Rockmorph sobre a identidade da Ladybug Se necessário, os produtores encontrarão uma maneira de proteger a identidade da Ladybug até o fim Bem como os principais Miraculous Já vimos em ocasiões que os Akumas tem o Miraculous do Gato Preto ao seu alcance Mas não fazem nada Nós até vimos brincos da Ladybug ao alcance de um Akuma Mas eles não aproveitaram a oportunidade Se durante a batalha Cat Noir descobrisse a identidade da Ladybug Bem, seria bastante interessante Pois isso é algo que estamos esperando há muito tempo na série Queremos muito ver Mas na minha opinião, isso significaria que seria o trecho final da série Realmente a akumatização da Marinette É algo que todos nós Miraculous estamos ansiosos para assistir Comentem aí embaixo o que vocês acham que causará a akumatização da Marinette Como isso pode acontecer Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou novo por aqui Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! E aí